Antes de mais nada, eu queria saber, não só mulheres, acho que principalmente mulheres, mas mulheres e homens, quem aqui já se sentiu em guerra? Se sentiu perdido diante de tantos produtos, não só na farmácia, mas assim, ah, qual que eu compro? Enfim, então eu vou apresentar pra vocês a pessoa, a mulher, que vai ensinar vocês a amar e cuidar do seu cabelo, vai ensinar vocês a ler os ingredientes dos produtos de beleza, ao invés de ficar meio refém no marketing. Ela é jornalista de formação, ela é blogueira e ela é a maior especialista do Brasil em cabelos cachados, então, palmas pra Sabrina adiantar a doutora de brilho. A gente também sabe o parecidinha, né? É, os editores estão... Primeiramente, boa tarde, bom dia a todos, né? Queria agradecer a minha editora, a Renata, que está comigo, eu vou sentar, gente, muito nervosa, a gente pega. Está comigo desde o começo desse projeto, né? Bom, estava pensando um caminho pra cá, como é que eu vou apresentar esse livro? Quando você fala de cabelo, a pessoa já liga uma coisa fútil, né? Não tem nada de fútil, de futilidade nesse livro. E daí eu fico pensando, bom, vou fazer um homólogo clássico. Meu nome é Sabrina, eu tenho 36 anos e me libertei das químicas apenas com 30 anos. Quando eu falo químicas, eu falo hidróxido de sódio, formol e o tio glicolato, conhecido por tio, por muitas cacheadas, né? Bem, tio e Cristiane F. E é muito triste pensar que a maioria das cacheadas e crespas, a gente cresce achando que tem uma anomalia genética. Você já cresce já se sentindo totalmente errada. Tanto no ambiente familiar, como na escola, em todos os lugares, você é recriminada por não ter aquele padrão de beleza. E nós mulheres sabemos o quanto a sociedade é cruel conosco na questão, tanto de corpo, né? E principalmente do cabelo. Estou vendo umas crespas encaixadas aqui, né? Tem algumas, mas você vê que ainda não é a maioria. Mas esse movimento em prol do cabelo natural, que começou recentemente, que a mídia está citando muito isso como uma moda, está longe de ser uma moda. É um ato político. E com esse livro, eu tento explicar por quê. Tem um videozinho que a gente trouxe para mostrar para vocês, que eu acho maravilhoso. Eu acho que ele reflete muito bem o espírito desse livro e o que essa transformação de você aceitar seu cabelo natural proporciona para a vida de uma pessoa. É mais que um resgate de autoestima. É uma mudança de visão de si mesma e um mundo. Muito obrigado! Meu nome é Xena. Eu vejo que estou ficando aglado e eu acho que estou ficando aglado, mas ainda não estou ficando aglado. Eu estou fazendo o meu cabelo de vídeo hoje, e eu tento voltar para o look que eu tenho há por 20 anos, por meio de exemplos, em alguns meses, mais meu cabelo tem uma vez que eu estou fazendo. Eu não descobriu como você fica muito bonito. Você não descobriu como você fica tão bonita. Você tá bem. Mas 7 meses depois eu optei não para voltar a minha longa bravação. Por quê? Porque eu fui forçada a ver a real hair e isso me mudou. Eu tinha, unknowmente, Transicionado. Transicionado significa cortar o seu químico-straintenado hair e cortar o seu natural, curva texture e, por uma variedade de razões, latino-americanos também começaram a retornar com a natural hair textura em troves. Música Aplausos Esse movimento Big Shop Movement Que começou nos Estados Unidos Já está acontecendo aqui no Brasil há um tempo E na verdade a mídia Tentando isso como moda Fico muito revoltada quando eu vejo falando moda Nosso cabelo não é moda E você vê como é um processo forte Esse processo de transição Por conta disso eu acabei virando cabeleireira Daí chega nas escolas de cabeleireira Você descobre que não existe boneca crispa Você fala, ué, cadê as bonecas crispa? Não existe, Sabrina Ah, então vamos esticar o cabelo com esse tempo Porque o cabelo é assim, por que eu tenho que esticar o cabelo? Então eu acabei virando Fazer uma evolução nessa escola de cabeleireiro Tem professores que me odeiam Até hoje, né Acabei aprendendo muita coisa também por mim mesma E nessa trajetória eu conheci muita gente Bacana E tem muita história pra contar Eu vou até convidar aqui ao palco As youtubers que eu convidei pra participar desse livro Que é a Marfim Rosa E a Bruna Sedano Que também é minha cliente na garagem de escadas São lindas, né? Vou falar pra Marfim começar Falando pra gente um pouquinho Da trajetória dela com a Cachada Como que ela se livrou das cintas E como isso é impactante na infância de uma mulher negra, né? Ainda vem o racismo por trás Que é o preconceito que tá por trás do cabelo Cachado Tá diretamente ligado ao preconceito étnico-racial Por isso que eu trouxe ela aqui Bom dia Meu nome é Marfim Nome nas redes sociais Meu nome é minha escraviciana Eu tenho 42 anos E tenho uma mulher de 12 E com 22 anos eu usei química Não, eu usei dos 16 Até os 38 anos Então, faz 4 anos que eu fiz um big shop Então, eu passei por um processo de transição Que foi 4 meses Sem eu perceber Eu trabalhei em uma multinacional Durante 20 anos Em que quase não tinha pessoas negras E as que tinham Meio que era obrigado A estar dentro daquele padrão Que vocês já sabem O que é que a gente tem na mídia, né? Da representação do nosso cabelo E aí eu resolvi Depois que eu saí dessa empresa Resolvi cortar o cabelo E aí eu fui cortando Mas sem perceber que eu tava na transição E eu resolvi passar a máquina 2 E fiquei com o cabelo bem curtinho Raspei mesmo Sabia que eu ia estar muito dentro Do que a mídia esperava Mas eu tava bem decidida A assumir o cabelo Eu não sabia mais como que era, né? Marfim, conta um pouco da sua filha Nesse processo Como ela se assustou E como você foi com ela Construindo essa autoestima A minha filha foi comigo De eu raspar o cabelo E ela chorou muito Porque ela disse Que as pessoas não iam me aceitar Sem cabelo Uma mulher caleta Que eu poderia ser Que as pessoas não iam gostar E ela achou muito Isso foi muito triste Pra mim como mãe E como mulher Ver que minha filha Já entende De que as pessoas iam me segregar E iam me discriminar Porque eu tava assumindo a textura Do meu cabelo E tava com o cabelo curto Naquele momento É porque além da questão Da textura Do meu cabelo machado É a questão do cabelo curto, né? Porque o machismo é muito forte No nosso país, né? A mulher tem que ter cabelo comprido E isso não basta ser isso, gente Tem que ser comprido Então, pra muitas mulheres O processo do workshop É muito difícil Porque é como se você Tivesse tirando a feminilidade E a sensualidade delas Quando a mulher vai cortar o cabelo Muitas vezes ela chora Você tá tirando a minha feminilidade Sensualidade Eu falo Não, sua feminilidade tá aí Sua sensualidade tá aí Não é isso Mas isso tá tão enraizado Culturalmente Que é muito forte E foi o que aconteceu E as pessoas perguntam Se a pessoa tá com câncer Quando a pessoa corta o cabelo Se ela virou lésbica Esse tipo de comentário maldoso Que as pessoas são obrigadas A escutar Antes de passar para o grupo Eu queria que a gente falasse Sobre esse processo De conscientização nas escolas O quanto a sua filha Sofreu, inclusive Com educadores Que falaram que a sua filha Devia avisar o cabelo Fala um pouco sobre Como esse processo De empoderamento E de orgulho do crespo Ou do cachorro Ou da polícia De como você quer ser Começa de casa A gente tem que vir de cedo Tem a gente Essa questão do cabelo A autoestima é muito importante Não é uma coisa feita Porque se você Não se sente bonita Você não se sente segura Você não se sente empoderada Você não se sente nada Porque você precisa Se sentir bem com você mesmo Para você passar isso Com as pessoas Então, desde pequenininha Minha filha Ela estudava uma escola Particular E ela tem um cabelo Bem volumoso também E já chamaram Eu chamava de um batido leão E etc e tal A gente não pode Prometir isso Como pais Como educadores Como seres humanos Porque autoestima Era construída Na infância Eu tive a minha autoestima Na infância Rosgada Porque Eu tive que Não usar o meu cabelo Como me via Então A gente tem que lutar Para que as crianças Tenham essa liberdade De usar o cabelo Não é uma posição Estética Além Eu trago mágoas De quando eu era criança De coisas que eu ouvi E as crianças são duras Quando são mais crués Do que os anduros E é isso que vai fazer Que a gente seja forte Que a gente seja Pessoas mais sensatas E mais seguras O Brasil É de longe Recordista mundial Em processos De alisamento químico Existem Acho que Acho que De acordo com o último estudo Feito pela Unipleber 40% Das mulheres Que tem o cabelo Não liso Alisam E isso começou Desde muito cedo Desde criança Então E esses processos Todos eles Fazem muito mal E para o sistema respiratório Caso de desmaio A gente não sabe também Os efeitos A longo prazo E para a nossa saúde Já tem alguns estudos Que associam Algum tipo de química A caso de câncer Principalmente na tireoide Agora O cabelo Esse livro Não fala só Necessariamente Sobre o cabelo cacheado Ele na verdade Ele fala Sobre os vários tipos De cachos Que existem Desde o doidá Que é o cacho Que é o cacho Da Renata Que ela tem uma leve ondulação Que a gente fala Que é um Sobre o liso Que quer ser ondulado É desde o doidá Até o 4C Que é o Black Power E nesse meio Assim Principalmente Nos cabelos tipo 2 Existe muita gente Que não sabe Que o cabelo É cachado É ondulado O que eu mais ouço É Eu tenho cabelo liso Mas é um liso estranho É um liso armado É um liso que eu tenho Que fazer escova Eu já estou vendo Muita gente fazer Assim com a cabeça A vida inteira A gente Que tem esses cabelos Mais intermediários Ouve do cabeleireiro Falando Você precisa fazer uma escova Senão o seu cabelo Fica desarrumado Mas o que acontece Que na verdade A gente não sabe Cuidar do nosso cabelo Porque desde pequena A gente foi É É É Indústria É tudo para o cabelo liso Mesmo os produtos Para cabelo cachado A maioria é para o cabelo liso Foi descobrido depois Então, Bru Conta um pouco Do seu processo Como que você Foi descobrindo O seu cabelo natural É Bom dia Meu nome é Bruna É Tenho 23 anos E Por 8 anos Eu arrezei meu cabelo Pelo que Renata já falou É O meu cabelo é ondulado E ele é o 2C Ele é o terceiro ali É o ondulado Não quer ser cacheado É Então ele é o grau Ondulado maior Vamos dizer Já quase cacheado Mesmo assim Eu nunca tive meu cabelo Do jeito que ele está hoje Assim, definido E tal Porque ninguém nunca me ensinou A cuidar E os cabeleireiros Sempre falaram Que eu tinha que alisar Porque ele era estranho Porque ele era volumoso E Como a Marfim também falou Claro que Quem tem cabelo Ondulado É mais fácil De ser aceito socialmente Não é Não sofre tanto preconceito Quanto as mulheres negras Que tem cabelo crespo Mas eu acho que A questão principal Do cabelo ondulado Não é tanto preconceito Mas sim Você saber identificar Você se descobrir Primeiramente Ondulado Então eu alisei Durante 8 anos E passei por transição Sem saber que estava em transição Eu cansei de alisar Porque eu passava Por todo aquele sofrimento Tive um problema De alergia Por causa dos produtos químicos Me fazia mal E um dia Eu resolvi parar Mas eu não sabia Que alternativa Recorrer Para usar meu cabelo natural Então Através de grupos De facebook Eu fui conhecer Esse universo Que vai ter muito Desse universo No livro E aí eu descobri a Sabrina Por indicação Nesses grupos E foi aí Que eu fui conversar Com ela Mandei uma foto Do meu cabelo E perguntei Se tinha alguma solução Para ele Porque eu não fazia ideia O que fazer com ele Eu falei Vitamina D Tesoura É Aí ela disse Que eu tinha que tirar A parte alisada Mas que ele teria jeito Que ele ia no cabelo Do lado E ninguém nunca tinha medido isso Então eu fui cortar Só que como eu já fazia Sete meses Que eu tinha parado De alisar A raiz já estava grande Então eu não tive que raspar Nem cortar tão curto Eu cortei a parte alisa Praticamente toda E ela me ensinou Como cuidar Com a Sabrina Sim Com a Sabrina E aí ela me ensinou Do case de sucesso E aí ela me ensinou Tudo Como é que eu tinha Para que finalizar Como cuidar E aí eu descobri Que eu era no outro lado Legal E qual você diria Que é a primeira dica Para o cabelo do outro lado É o noopul É o noopul Qual você diria Que é o número 1 E aí eu vou Que eu queria perguntar Isso para você Eu acho que O principal É o noopul Ou noopul Mas eu prefiro Fazer o noopul Alguém aqui sabe O que é noopul Noopul É Alguém aqui Quer saber O que é o noopul Noopul Não O livro Ótimo Acho que vai Conseguir Então Uma das técnicas É muito importante Porque Com o cabelo Mais cuidado Não tão ressecado Como os produtos Normalmente Fazem com o nosso cabelo Ele fica com um aspecto melhor E aí você compreende Melhor que ele é ondulado Porque o cabelo ondulado Quando ele não está De hidratado Ele realmente fica um liso estranho Não define Por isso que as pessoas Costumam achar Que não tem classificação O cabelo dessa Muito legal E você Qual você diria Que é a dica Porque o livro Tem muitas dicas práticas Não é só A questão do empoderamento É um livro muito também Mas também Tem muitas dicas práticas Então qual você diria Que é a sua? A minha é engravações Com olhos naturais Eu gosto muito De usar olhos de coco Ah, eu também adoro Depois eu me mando Azeite Extra virgem E é cuidar do cabelo E amar o cabelo E é se sentir Se redescubrir No cabelo que você tem O cabelo mais bonito É aquele que nasce com a gente Que a gente cuida É o que é certinho No seu tipo de rosto E se sentir empoderada Se sentir amada Se sentir no cabelo E essa é a resposta E essa é a resposta do livro A verdade A gente se sente bem A maioria dos produtos Que a gente usa Na verdade Eles fazem mal pro cabelo Ao invés de hidratar Eles é uma maquiagem A maioria dos xambus Que faz aquela espuma abundante A gente já associou a espuma Ao poder de limpeza Só que a espuma Nada mais é que o resultado De um detergente super forte Ele é uma questão Meramente sensorial Porque o que limpa É o agente de limpeza Você pode pegar um produto Que tem um agente de limpeza Muito bom E que não tem um detergente Que vai agredir seu cabelo E esse detergente Ele é tão forte Que ele tira A pouca proteção natural Que o cabelo cachado e crespo tem Ele tira Por exemplo Não só a sujeira Mas aquela proteção natural Do cabelo e do couro cabeludo Então o couro cabeludo Entende que precisa Produzir mais óleo E fica extremamente oleoso E para quem é cachado e crespo O restante do cabelo fica ressecado Resumindo O não puí longo É a técnica que evita o uso A gente é tirar maquiagens E aprender você a escolher o produto pelo rótulo E não pelo marketing E pela atriz bonita Que está ali mostrando A gente tem que se empoderar Tem que ler mesmo só Quem gosta de ler livro Não vai ter dificuldade Em aprender o rótulo E uma coisa muito legal do livro É que você pode tirar foto do celular Das listas de sulfatos fortes A serem evitados Das listas de óleos minerais Então você pode levar com você O celular A próxima vez que você estiver na farmácia Você vai poder escolher o seu produto De uma forma Ela decidiu fazer uma Dar como cortesia Um tratamento lá no A minha garagem É uma garagem É um serviço Como é Do corte A desintoxicação A macular Mas aí Mas aí As nossas meninas Selecionaram Algumas Gente, muito obrigada Obrigada Obrigada